E aí, e aí, o ô, 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 ô. Sem conha, lotado de gente, você passa vergonha Você entendeu? Aqui o preço do ataque Eu acompanho a base, sempre estando grave Sempre assim eu tô, sempre fazendo freestyle Pois isso eu tô custando e essa é a nossa arte, tá ligado? Irmão, sabe como é? Aqui nós não cai não Nós sempre fica de pé, é desse jeito, irmão Não pode meter sequela, você tem que enxergar E representar os pretos e a favela Você sabe como é? Pode pá Não sou preto na cor, mas eu decido lá do que eu vou lutar Pois é, você sabe como é? Você é um bosta Porque senão o Jair vai cortar a sua resposta Ei, ei, ei Vamos perder a vibe não? Vamos continuar Você falou que eu sou um réu e deu pra assimilar Mas aí eu te pergunto, quem é tu pra me julgar? Vai se ligando, mano, eu vim improvisar Aí menor, você não toma o meu lugar Ele vinha rimando bem, só que o Léo se apavorou Ele olhou pra mim e cagou Olha só, parceiro Vamos andando improvisado Se liga só porque aqui eu mando o meu recado Eu só lamento, mano Isso daqui é rima Flow, levada Técnica e disciplina A única coisa que tu tem é as canelas finas Eu só lamento se eu escutei sua rima Você tá ligado porque aqui eu vou fazendo um verso louco? Sinceramente, mano, tu morou por pouco? Tu tá ligado porque tu não rima com inteligência? Tu teve rap, só não mostrou a essência É isso aí menor, você tá ligado que na sua mente aqui eu dou um nó Você tá ligado porque sua rima de rabela Tu tá muito com raiva, a bocada é seca Aí, boa satisfação Tava muito tempo sem vir aqui, tá ligado?